Olá amigos e amigas da Associação Regina Fidey, muitos têm me pedido uma oração do Padre Pio, uma oração para se rezar o Padre Pio, uma oração para se... nas horas de aflição, etc. Ou também uma novena, existe uma quantidade enorme de orações, novena, logo, logo nós vamos soltar o nosso aplicativo, logo, logo ainda não, nós estamos encontrando alguns problemas técnicos porque nós queremos fazer a coisa perfeita. Mas ali vai ter muitas orações, mas eu aproveito para mandar aqui uma oração composta pelo Padre Giovanni Mazzadri, que foi aquele padre que eu comentei em um dos vídeos, que ele foi... foi graças ao Padre Pio que ele se tornou padre, né? O Padre Pio foi decisivo na vocação dele e ele esteve com o Padre Pio. E ele fez uma oração que eu passo a transmitir aqui para vocês, é uma oração fácil, simples de rezar, e que vocês poderão até anotar no vídeo, né? Que eu vou colocar a tela da oração aqui para vocês verem. E nessa... vocês vão ver que é uma oração que pode ser usada ou para pedir uma graça, ou então, se rezada durante nove dias, vale como novena também, né? Então é, oração ao Senhor por intercessão de São Pio de Petreutina, pedindo a graça de... aí está colocado, a pessoa faz a formula a graça, evidentemente, e aí continua rezando a oração. Ó Deus, que a São Pio de Petreutina, sacerdote Capuchinho, concedesse os estigmas, nobre privilégio de participar de modo admirável da paixão de teu filho. Concede-me por sua intercessão a graça de... novamente diz a graça... que ardentemente desejo, e dá-me, sobretudo, a conformidade à morte de Jesus Cristo, para alcançar, depois, a glória da ressurreição. Amém. Era essa a oração, uma oração muito bonita, que vocês podem rezar e aguardem. Logo, logo, nós teremos aí o aplicativo dos Filhos Protegidos do Padre Pio, que vai ser, certamente, muita alegria para vocês. Até qualquer hora. Legenda Adriana Zanotto